Eu penso que em relação à defesa a gente não teve problemas, já vinha sido um ponto forte durante os amistosos que a gente vinha fazendo. A gente discutiu muito em relação à transição do nosso meio para o ataque, a gente teve um pouquinho de dificuldade em reter a bola, em trabalhar um pouco melhor essa bola, a gente teve um pouco de dificuldade sim. Tivemos uma melhora em relação à modificação que a gente fez, por isso a gente sabe a qualidade dos meninos, talvez sentiram um pouco sim a estreia. Em relação ao ataque, a gente também teve um pouco de dificuldade, talvez por essa transição um pouco direta que a gente estava fazendo, sem ter a participação muitas vezes dos atletas de meio campo. Então isso dificulta um pouco para os homens de frente. Mas no âmbito geral eu achei que foi bom, criamos, não foi da forma que a gente queria, a ideia seria sair com resultado positivo, mas eu saio satisfeito do jogo sim. Bom, Alexandre, a gente percebeu que no segundo tempo, quando você colocou o Carlão e trouxe o Vítor mais no setor de armação, o futebol do Vítor cresceu. O fato de você jogar com três volantes sacrifica um pouco o setor de criação? Na verdade, quem acompanha bem a participação do Baratela e do Cid, sabe que são jogadores que chegam bastante no gol, bem próximo da área, e jogadores com históricos até de artilharia. Os dois fazem bastante gols, arrematam bem de fora da área. Se a gente for analisar a equipe jogando, a chegada dos dois é muito forte, a gente pede muito isso para eles. Acho que o problema maior mesmo foi a transição entre a nossa zaga com esses jogadores de meio campo. É algo a ser trabalhado durante a semana, é a estreia, a gente acha que a equipe com certeza vai evoluir em relação a isso também. Com relação ao seu setor de ataque, o Botafogo criou algumas situações de gols, mas foram poucas. Com a chegada desses três atletas que você tem ainda para incorporar ao seu elenco, você acha que consegue melhorar também esse setor? Essa é a ideia. A ideia é melhorar no geral, desde o defensivo, porque a gente parte do princípio que a bola sai dali de trás, e a transição principalmente para que a gente possa municiar esses atacantes. É claro, com a chegada de mais atacantes, esses meninos que estão na disposição, a gente vai ter atletas com características também diferentes, para que a gente possa encontrar o melhor futebol em relação principalmente aos gols. Você vinha fazendo toda a sua preparação ali com o Arnaldo no lateral direito, em função da contusão, o Arnaldo acabou não reunindo condições. Você acha que por aquele setor também, se tivesse o Arnaldo, não que o João Vitor tenha comprometido, mas no setor ofensivo, o Botafogo ganharia também mais uma opção de ataque? A gente teve a surpresa do Arnaldo não poder participar. A gente sumiu dessa situação, ele sentiu ontem, no trabalho que a gente fez recreativo. Claro, era um jogador que já estava acostumado com a posição, acostumado com o grupo, porém o João aparece com uma surpresa, uma grata surpresa. Um menino muito jovem, já estava no departamento profissional, porém não vinha sendo utilizado. Mas o João acabou dando conta do recado, teve uma boa participação também. Muito se falava sobre essa questão da juventude, do elenco, você falou que talvez alguns meninos possam ter sentido por essa estreia, contra um time que até fez um certo investimento, já pensando em uma Série A2 do ano que vem. A gente percebeu, na questão da marcação, da pegada, até falei, na minha modéstia opinião, acho que o Jimenez foi um dos melhores jogadores do Botafogo no jogo, pela atuação e tal. Essa pode ser uma tônica dessa equipe, muita entrega, muita marcação, e a versatilidade que alguns jogadores podem dar, como você falou, do Sidney, do próprio Baratela. Pode ser uma tônica do time, essa marcação muito forte e essa saída surpresa? Não deixa de ser uma característica nossa, que a gente utiliza. Uma marcação forte, o futebol de hoje exige isso, uma marcação forte. E claro, dentro dessa marcação se trabalha uma transição rápida para o setor ofensivo. É nisso que a gente bate, é nisso que a gente trabalha, é nisso que a gente acha que a equipe vai, com o passar do tempo, evoluir, já evoluiu nesses jogos. Eu coloco até como uma boa estreia, né? E aí vamos torcer, até com a chegada desses novos jogadores, para que se enquadre também nesse sistema de trabalho, para que a gente possa ter o segmento. Pelas chances de gol que o Botafogo teve, foram mais claras. Você sai daqui um pouquinho chateado que poderia ter saído com uma vitória? Realmente. A gente agora, ao chegar no vestiário, a gente estava discutindo isso. Eu acho que a gente poderia ter sido um pouco mais feliz, né? Se tivesse um pouquinho mais de calma no momento de finalizar. Agora é uma semana importante, né? Você tem o Comefogo no domingo, mas antes tem o primeiro jogo em casa contra o Santa Cruzense. Uma vitória seria importante para dar aquela moral para o Comefogo. E é isso que a gente sempre procura, né? A gente tem aí uma semana cheia, com o jogo na quinta-feira, na sequência logo Comefogo. Um jogo dentro de casa. E é isso que a gente procura, sempre a vitória.